Se vocês estão com fome, pois preparem-se. Porque agora vem cá a Margarida Magalhães com o seu prato do dia. Olá! Margarida, eu tenho que dizer uma coisa. Tu estás linda todos os dias, mas hoje... Hoje, constipada, estou especialmente com gripe. Estás linda. Já viste? Eu a tentar... Não, eu gosto. Gosto do teu look. Gostas? Gostas também, os meus sapatos. Tiro o eixo. Eu estava a tentar criar algum suspense, mas começaram logo, rápido, rápido. E eu, pronto, tive que ser. Olha, hoje trouxe uma receita rápida. Tem que ser tudo rápido. Mas lembrei-me de ti, mas agora depois disse. Tu não gostas de comentes para não? Não, não ofrecio muito. É excesso. Só para dar um pequeno gosto. Se for uma pitada... Já vais perceber. Depois podes trocar por salsa, se quiseres. Pôr, gostas de salsa? Comentes e salsa em excesso, não gosto. Rúcula. Adoro rúcula. Rúcula não dá para pôr aqui. Também gosto. Então vou explicar. Aqui dentro tem bacalhau, daquele desfiado, congelado. Podem ser lombos, postas, o que quiserem, mas o outro é mais barato. Cozem, refogam num bocadinho de cebola e de alho e azeite. E depois misturam aqui para dentro a broa ralada. Esta broa pode estar congelada. A broa às vezes é difícil de encontrar. Portanto, se encontrarem... Se fazemos com as mãos, pode ser com a máquina... Se fazes com as mãos, com as máquinas, com o que quiseres. Com as mãos é mais rápido que estás a sujar várias coisas. Misturas a broa aqui para dentro, a broa esmigalhada. Depois misturas os coentros, que tu não gostas. Sim, mas se for um pouquinho só para dar o gosto. Não te vou pôr muito, que é para depois voares para casa, para jantares. Ok, obrigado. Agradeço. Estás a ver. Podes pôr salsa, se preferis, mas fica bom com coentros, porque o bacalhau liga bem com coentros, não é? E depois misturamos azeitonas, que tu adoras. Adoro. Hoje trouxe um prato mais substancial a passar aqui. Podia ser termossos, mas não é. Mas não é. São azeitonas. E depois, a isto, misturamos um bocadinho nada de azeite. Ok. Um bocadinho nada, um bocadinho nada mesmo. Chega. 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 Um bocadinho de pimenta. Aí está. A pimenta tira a fome também, não é? Tira a fome? Um bocadinho, sim. Não, uma pimenta que tira a fome se faz também porque aquece o organismo, que é a pimenta de caiena. Aí está. Estás a ver? Vocês falam coisas que não sabem. O Roja sabe tudo. Quase. 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 Quase tudo. Quase. Hoje estás giro. Estás muito a giro hoje. Ainda bem que gostas, Margarida. Sinto-me especial hoje. Hoje sinto-me especial. Estou bonito para feio, Pinedo? Enfim. Olha, e depois misturas. Molho branco. Não vou misturar a marca, mas existem várias marcas. Ok. Molho branco, já pronto. Podem fazer. Bechamel, não é? Bechamel. Em português, molho branco. Em estrangeiro, bechamel. Há aqui muitas bechameles. Misturam isto tudo. Misturam. Veja, fica assim uma papa. Isto é tipo um rolo de carne de bacalhau. Ah, isto depois deve fazer num formato de rolo. De rolo, podes pôr, sem ser formato de rolo. Ok. Mas o meu teve um acidente de percurso até chegar aqui, mas já conseguimos dar aí um jeito. Não meteste o cinto de segurança. Exatamente. Terás no carro sem cinto de segurança é o que dá. Na cadeirinha da criança, nada, tudo. Isto fazem em o quê? 10 minutos. Custa baratíssimo, porque este bacalhau, aquele já desfiado, é super barato. Fica mais ou menos quanto? 6 euros? 5 pessoas, não sei, depende da forma das pessoas, fica 5. 5 euros. Sim, baratos. Pronto. E depois, põe... E é fácil. É fácil. Depois é só levar ao forno. Podem misturar pimentos, se gostarem. Quem gostar de pimentos pode misturar. Convém meter para não agarrar ao tacho. Atenção, estás a ver como eu sei um bocadinho. Não é, Margarida? Só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Mas é verdade, não é? É verdade. Ok. E depois fazem o gene de um rolo. Ou se não quiserem fazer rolo, não precisam estar a fazer rolo. Pode-se fazer uma espécie de empadão. Exatamente. Como se faz, não é? Espalhado. Tipo bacalhau com natas, estás a ver? Ok. Mas deste lado com broa. Eu não vou sujar muitas mãos hoje aqui. Mas... Que é para não ficarem doentes todos. E depois fica estela disso quando vai ao forno? Tu já vais ver que o nosso forno é tão bom. Tão bom. Tão bom aqui do CC. Tão bom. É o melhor forno que há. Que isto nem precisa de estar muito tempo. Isto fica para aí. 20 minutos no forno. Quando ficar coradinho, tiram. E servem com uma salada de alface. Aquelas alfaces todas ripadinhas. Cortam alface aos bocadinhos. Misturam rúcula. Não usa quanto com rúcula não. E servem só com alface. Não precisam de seco. Nem com batatas. Nem com mais nada. Fazem assim um molde de rolo. Olha, aproveita estas azeitoninhas aqui. Aproveita estes restos. Aproveita tudo. Eu acho que o Roja está cheio de fome que ele não lancha aqui no CC. Isto é para se aproveitar tudo. Viste? Tudo. Aproveita-se tudo aqui. Então pronto. Fica assim. Rolo. E nós temos aqui um pronto. E depois o nosso fogão funciona a curto-circuito. Pau! 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 Logo. Fantástico. Eu pus aqui uns pimentos para disfarçar porque ele teve um acidente de percurso até aqui. Não faz mal. Pronto. Estes pimentos podem pô-los dentro da mistura. É como se fosse um acompanhamento. Ou uma salada. Não. Podes misturar aqui dentro se quiseres. Ah mesmo? Quem gostar de pimentos. Então decorar só com os pimentos. E servem como uma salada. E isto em meia hora mais ou menos está para lá. Meia hora está feito. Custa por volta de cinco ou seis euros. Um euro por pessoa. Cinco ou seis euros. Um euro por pessoa. Por pessoa. E dá para cinco refeições. Cinco refeições. Dizem lá. Um, dois, três, quatro. Dá para ir a cinco pessoas. No meu caso dá para... Tem que ser duas vezes. Eu tenho que repetir. Tenho que repetir. Ah sim que eu até vi-te na televisão. Eu doendo em casa vi-te enferma. Pois tem minha companhia à tarde. Mas quem é que anda atrás de mim? Muito obrigado. Pronto. Já está. Rápido, fácil. Simples. Muito obrigado Margarida. Adorei. A sério. E eu posso levar para casa? Podes levar para casa. Isto eu vou guardar e embrulhar para baixo para casa. Eu vou ver se sair meter no forno e aquecer. Está bem. Muito obrigado. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.